Olá, Gashur! Gostaria de falar para você, que é praticante de Reiki nível 1 e 2, sobre a formação exclusiva da Kangendo, Escola Brasileira de Acupuntura e Terapia Japonesas, o curso de formação para terapeutas e mestres em Reiki tradicional japonês. Observando uma carência e uma necessidade daqueles que fazem a formação de Reiki básica, nível 1 e 2, principalmente aqueles que almejam se aprimorarem, se desenvolverem e se aprofundarem nas técnicas de Reiki tradicional japonês, eu desenvolvi esta formação para terapeutas e mestres em Reiki dentro do sistema tradicional japonês. Neste curso, o praticante terá a oportunidade de estudar não só os conceitos tradicionais que influenciaram o Reiki, como os conceitos dos meridianos, dos canais de energia, dos pontos, mas também outros conceitos que foram introduzidos dentro do Reiki, como a ideia de chakras. Tudo isso diz respeito à anatomia sutil, que é tão importante dentro das terapias orientais, como Reiki, acupuntura, shiatsu. Além disso, também iremos estudar e praticar as técnicas que foram descritas dentro do Sui Reiki Hyoho Rikei, que era o manual escrito pelo fundador do Reiki, o Sensei Mikau Sui. Técnicas para tratamento específicos de doenças específicas, como nos olhos, nos ouvidos, na garganta, em órgãos internos, como coração, pulmão, intestinos. Também, dentro desta formação, iremos estudar as 20 técnicas tradicionais do Reiki japonês. Técnicas de meditação, técnicas de respiração, técnicas para você aprender a baixar a febre somente com o Reiki, técnicas de desintoxicação sanguínea, que envolve alguns movimentos de massagem. E, além disso, teremos também outras técnicas que serão agregadas dentro desta formação e complementarão aquilo que faz parte do Reiki tradicional japonês. Venha estudar conosco e se torne um terapeuta com resultados eficientes, eficazes e efetivos. Se você gostou, pode compartilhar nas redes sociais, assine lá nosso canal do YouTube, nosso Facebook e o Instagram da Escola Kangendô e acompanhe todas as nossas formações e todos os cursos que temos a oferecer para você. Gachô! 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 Gachô!